O presidente Michel Temer sancionou a lei de revisão do marco regulatório da rádio difusão. O setor comemorou a novidade que deve trazer modernidade e menos burocracia para a área. A lei sancionada diminui a burocracia nas autorizações para as rádios em todo o Brasil. Vai desburocratizar, vai facilitar o trabalho e essa relação entre empregado e empregador e também todo o nosso acesso e a regulamentação e regularização das nossas empresas. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão comemorou a modernização da lei trabalhista para o setor. De acordo com a Abratel, a profissão de radialista passa a partir de agora a ser mais valorizada. Os equipamentos, a tecnologia mudou e as funções continuavam reguladas por uma legislação antiga. Essa medida provisória também traz essa importante modernização. O presidente Michel Temer disse que a modernização do setor era um dos objetivos da sua gestão. Eu tinha a antivisão de que nós poderíamos fazer muita coisa pelo setor. E hoje eu penso que nós estamos dando um passo decisivo para agilizá-lo. Mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país.